Tem alguém online aí no meu canal? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, me chamo Adélia e esse é mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vou abrir um recebido pago. Eu encontrei esse carrinho de chá com preço ótimo no Mercado Livre e eu quero ver se realmente vai ser conforme a foto, né? Tomara que seja, ele é bem bonito, pelo menos eu gostei. No final do vídeo eu vou dizer para vocês o valor desse carrinho e vocês me dizem se realmente valeu a pena ou não. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Agora eu vou ter que tirar todo esse plástico bolha, que ele veio todo muito bem embalado e ver qual era esse carrinho de chá. Tchau. 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 Pessoal, vou às considerações do que eu achei do carrinho. Ele é mais um carrinho decorativo. Eu posso empurrar ele, que ele anda, mas ele é mais pra ficar parado, né? O pezinho dele eu puxei um pouquinho pra fora, que eu achei que veio meio tortinho. Sobre a madeira eu vou passar um verniz, porque ela veio crua. Mas eu paguei 349,95 centavos, sem pagar frete. Então, eu achei que compensou bastante, a entrega foi bem rápida. Como eu já disse, eu comprei pelo Mercado Livre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram do carrinho de chá. Até a próxima. Beijos! Tchau, 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 tchau.